Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Dayana Camilo, mais conhecida como a Mamãe da Manu e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a necessidade de provar o diagnóstico da minha filha. Bom, esse é um tema que eu vejo que vira e mexe entra em discussão em grupos do WhatsApp, em grupos de Facebook sobre os termos, né, como nem parece ser autista, será que ela já não saiu do espectro autista, será que o diagnóstico não estava errado e eu vejo que existe muitas opiniões sobre isso, eu vejo que muitas pessoas gostam quando falam isso dos seus filhos e muitas pessoas se ofendem quando falam isso dos seus filhos. Vou dar a minha opinião pra vocês. Eu não me ofendo, eu não fico brava com as pessoas até porque eu sei que muitas vezes as pessoas falam isso com o intuito de elogiar, porém eu não gosto que falem isso? Por que eu não gosto que falem isso? Gente, a partir do momento que vocês falam que a minha filha não parece ser autista como um elogio, significa que o fato dela ser autista é um defeito e eu não vejo como um defeito, eu vejo como uma condição da minha filha, faz parte de quem ela é. Eu vou tentar dar um exemplo pra vocês, pra vocês entenderem o porquê que é errado falar isso. É a mesma coisa quando você fala pra uma pessoa obesa que ela é tão bonita de rosto, pena que ela é gorda. Ou quando você fala pra uma pessoa negra que ela é muito bonita porque tem traços finos de branco. É errado falar isso. Por mais que você esteja tentando elogiar, por mais que você ache que essas palavras vão trazer um conforto pra pessoa, não é legal, não é bonito, entendeu? Faz parte de quem as pessoas são. Então não adianta a gente tentar elogiar dizendo que não parece ser. Outra situação que eu não gosto e que pra mim essa já é um pouco mais delicada é quando os próprios profissionais questionam o diagnóstico da Manu. As pessoas talvez não entendam, podem achar assim, nossa, você não se sente aliviada da possibilidade da Manu não ser autista? Então, gente, eu aceito o diagnóstico da minha filha, tá? Não estou romantizando, não estou dizendo que, ah, eu acho o máximo a minha filha ser autista. Não, eu sei que o autismo vai trazer, assim como já traz, várias consequências pra Manu, vários desafios, várias dificuldades pra Manu. Porém, eu não consigo ver isso como algo negativo pra ela. Isso faz parte de quem ela é, tá? O que eu falo dos profissionais questionarem? O que que é um grande problema pra mim? O que que é um grande medo pra mim? Nem sempre eu consigo marcar a consulta com o mesmo neurologista. Eu preciso retornar o neurologista da Manu a cada dois meses, mais ou menos, pra estar fazendo a troca da receita da medicação dela. Sempre que eu tenho que pegar um neurologista novo, ou um neurologista que não acompanhou muito a Manu, é aquele desafio, porque eles veem a Manu por cinco minutos e já querem descartar o diagnóstico dela. Só que esses cinco minutos não representam as outras 23 horas e 50 minutos, 55 minutos do dia da Manu. Então, você ter que ficar toda hora provando que seu filho é autista é muito ruim, porque parece que você tá querendo sinalizar isso, parece que você, ao invés de querer enaltecer todas as enormes qualidades que seu filho tem, você quer ficar batendo numa mesma tecla. Isso é muito desgastante, é muito ruim. E eu também fico com muito medo, porque já teve situações do neurologista questionar se iria ou não dar a receita pra Manu. Gente, é lógico que eu não quero medicar a minha filha. É lógico que se eu tivesse a opção, eu não daria a medicação pra Manu. Eu já tentei diminuir a dose da medicação, eu já tentei suspender a medicação e não deu certo. A Manu mostrou que ela ainda faz necessidade do uso da medicação. E eu fico com muito receio de ir ao médico e ele negar a receita da Manu. De eu ir ao médico e ele negar a guia pra que eu continue marcando as terapias da Manu. Por isso que é muito ruim esse questionamento. Eu acho que devia sim a pessoa respeitar um histórico. A pessoa não deixa de ser autista da noite pro dia. A Manu vai ser autista pra sempre. Mesmo que um dia, através das terapias, através dos estímulos, ela não apresente mais nenhuma característica. Ela vai continuar sendo sim uma pessoa autista. Uma pessoa que vai precisar sim ter um acompanhamento eterno. Porque eu tenho que sempre estar de olho pra ver se em nenhum momento ela vai regredir. Então, gente, essa é a minha posição. Quem acha legal ouvir que o filho não parece ser autista, eu não vejo como erro também. Eu acho que cada um se sente bem da sua forma. Na minha opinião, eu não acho legal. Até porque eu tento seguir a opinião dos próprios autistas. E eu vejo que muitos autistas também não gostam que falem isso. Até por esse motivo mesmo que eu falei. Porque parece que você está colocando como um defeito pra eles. E não é simplesmente como eles são. Tá certo, pessoal? Um grande beijo pra vocês de novo. E tchau! Tchau! Tchau!